Olá, todo mundo! Eu sou Adieu Ferreira e hoje temos mais um diálogo para praticar, um diálogo de perrengue, inclusive, que se chama A Gros Problema. A gente já vai começar e nós vamos escutar os locutores lendo esse diálogo. Depois eu volto para explicar tudo certinho, d'accord? Vamos lá? Jean e Claudine ont un problema de fluido dans la canalisation. Ils se demandam comment ils vont regler le problème. Jean, viens voir, on a un gros problème. Je suis dans la cuisine. J'arrive dans quelques minutes. Je suis au téléphone. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'on appelle le plombier. Il y a une fuite en dessous de l'évier. Mais qui va-t-on appeler? Tu sais comment il est le plombier ici. Il est lent et pas vraiment efficace. Attends, pas de panique. On trouvera bien une solution. Je vais moi-même démonter la tuyauterie. Si ce n'est pas compliqué, je pourrai réparer la fuite. Tu n'as aucune expérience dans la plomberie. Tu vas peut-être aggraver la situation. Je pense qu'il faudrait plutôt appeler nos charmants voisins français et on pourra leur demander un numéro de téléphone d'un plombier bien plus efficace. Écoute, je reviens. Je vais carrément aller chez eux pour leur demander. Attends un peu, Claudine. C'est dimanche aujourd'hui. On ne va pas aller les déranger en plein repas dimanche midi. Et puis, il n'y aura aucun plombier disponible aujourd'hui. Ah oui, mince! C'est dimanche. Il faut toujours que ces choses arrivent le dimanche. Bon, ben, tu iras voir si tu peux réparer. Par contre, dès que tu trouveras la fuite, attention de ne pas tout démonter sans réfléchir aux conséquences. Je ne veux pas vivre une explosion d'arrivée d'eau. Mais non, tu vas voir. Je vais bien m'y prendre. Il faut avoir un peu confiance. Est-ce que tu auras besoin de mon aide? Ou est-ce que je peux aller travailler un peu dans le jardin? Vas-y. Tu me stresseras moins comme ça. Ok. J'y vais et je reviens sous peu pour voir si tu arrives à réparer le problème. Bonne chance, mon chéri. Aqui nós começamos com Jean et Claudine. O Jean et Claudine ont un problème, tem un problème de fuite. Fuite é vazamento, vem do verbo fuir, que pode ser fugir ou vazar, tá? Ont un problème de fuite dans la canalisation, no encanamento. É um dos nomes que a gente vai ver para encanamento. Jean et Claudine ont un problème de fuite dans la canalisation. Ils se demandent, eles se perguntam, um para o outro, como ils vont regler, como ils vont consertar, reparar le problème. Como ils vont consertar ou resolver esse problème. A Claudine dit, Jean, viens voir. Vem ver. Jean, viens voir. Aqui ela usa o imperativo com tu, porque ela é casada com ele, deve morar com ele, tá? On a un gros problème. On a un gros problème. A gente está com um grande problema. Aqui, on, eles dois. Ele diz, j'arrive dans quelques minutes. J'arrive, eu chego em alguns minutos. Ou, estou indo em alguns minutos. Aqui a gente usa o presente com sentido de futuro em francês. Je suis au téléphone. Faço uma liaison. Estou no téléphone. Je suis au téléphone. Ok. Qu'est-ce que se passe? O que está acontecendo? Qu'est-ce que se passe? A Claudine diz, il va falloir, vai ser necessário. A gente vai ter que, il va falloir con appell, le plombier. Vai ser necessário que a gente ligue para o encanador. Ou, a gente vai ter que ligar para o encanador. Novamente, ela usa on para se referir a ela e ao Jean. Aqui, il va falloir, é um futuro próximo. Il y a une fuite en dessous de l'évier. Tem, existe, um vazamento, une fuite, que é feminino em francês, en dessous, embaixo da pia. Aqui, percebam que a gente vai dizer en dessous e não en dessous. Não vai ser forte esse E, vai ser bem curtinho. En dessous de l'évier, embaixo da pia. Mais, qui va ton appellé? Mas, quem que a gente vai ligar? Mas, para quem que a gente vai ligar? Tu sais comment il est le plombier ici? Você sabe como é o encanador aqui. Tu sais comment il est le plombier ici? Il est long et pas vraiment efficace. Ele é lento e não necessariamente, não verdadeiramente eficaz. O Jean continua. A ton. Pas de panique. Sem pânico. Não criemos pânico. On trouvera bien une solution. A gente vai encontrar uma solução. Esse bien é usado como ênfase, tá? A gente não vai traduzir isso em português. É uma ênfase para o verbo. On trouvera bien. A gente vai acabar achando uma solução. Je vais moi-même desmonter la tuyauterie. Eu vou, eu mesmo, desmontar o encanamento. Tá? Que tuyô são os canos. Se ce n'est pas compliqué, se não for complicado, je pourrai reparer la fuite. Eu poderei consertar o vazamento. Tu n'as aucune expérience dans la plombier. Você não tem nenhuma experiência com encanamento, né? Com essa arte de ser encanador. Plombri. Aqui, como eu usei aucune, eu não vou usar outra negativa, tá? Eu uso só o n. E a pronúncia aqui, plombri. Não vou dizer plombri. São duas sílabas. Plombri. Tu vas, peut-être, agraver la situation. Você vai, talvez, agravar a situação. Piorar a situação. Je pense qu'il faudrait. Eu acho que seria necessário. A gente viu lá atrás, il va falloir no futur proche, no futuro próximo. Aqui a gente usa il faudrait com a condicional. Que seria necessário, plutôt, em vez disso, em vez de ele consertar, o que tá quebrado ali, appeler nos charmants voisins, ligar para os nossos charmosos vizinhos franceses. Então, ela tá sendo aqui um pouco irônica, tá? E on pourra, e a gente poderá, leur demander, perguntar a eles, ou pedir a eles, un numéro de téléphone d'un plombier, o número de telefone de um encanador, bien plus efficace. Um tanto mais eficaz. Écoute, escute. Je reviens. Eu já volto. Ó, que presente usado com sentido de futuro. Je vais carrément aller chez eux pour leur demander. Eu vou realmente ir até a casa deles pra perguntar isso pra eles. Carrément é uma ênfase mais informal. E uma pausa aqui pra você pegar, se você não pegou ainda, o seu guia de conversação em francês. Todos esses links estão na descrição do vídeo, onde estão também o link pro grupo fechado do WhatsApp, o canal do Telegram, e o canal do Instagram lá no arroba francês autêntico. D'acord? Recado rapidão. A gente continua aqui. E o Jean diz, attend un peu, Claudine. Espere un pouco, Claudine. C'est dimanche aujourd'hui. É domingo hoje. On ne va pas les déranger en plein repas, un dimanche midi. On ne va pas, a gente não vai ir, incomodá-los, les déranger en plein repas, no meio da refeição, no meio do almoço, un dimanche midi, num domingo meio-dia, et puis, e além disso, il n'y aura, olha só o futuro do verbo il y avoir, que é ter, existir. Il n'y aura, não vai ter aucun plombier, nenhum encanador disponible aujourd'hui. Vai ter disponível hoje. Ah, oui, mas, ah, é verdade, que droga. Mas é tranquilo de usar, tá? C'est dimanche. É domingo. Il faut toujours que ces choses arrive le dimanche. É sempre necessário que essas coisas aconteçam no domingo, né? Tem sempre que acontecer no domingo. Bom, aqui ela está recitando. Tu iras voir si tu peux reparer. Você vai ver se você consegue consertar. Par contre, em contrapartida, dès que tu trouveras la fuite, assim que você encontrar o vazamento, dès que tu trouveras. Aqui eu uso futuro em francês. Em português, a gente usa o presente do subjuntivo, tá? Atenção de ne pas te démonter. Atenção para não desmontar tudo sem refletir ou conseqüence. Sem refletir, sem pensar nas consequências. Je ne veux pas vivre une explosion d'arrivée d'eau. Eu não quero passar por uma explosão de água, uma explosão de jatos de água. Mais non, tu vas voir. Mas não, você vai ver. Je vais bien me prendre. Se prendre é quando você consegue dar conta de fazer alguma coisa. Então, eu vou dar conta de fazer isso muito bem. Je vais bien me prendre. Il faut avoir un peu confiance. Tem que ter um pouco de confiança em mim, né? É necessário que você tenha um pouco de confiança em mim. Aí ela diz, Você precisará da minha ajuda? Tu aurá besoin de moneda? Ou eu posso ir trabalhar um pouco no jardim? Fazer algumas coisas no jardim? Vazir, pode ir. Tu me estressará moins comme ça? Você vai me estressar menos assim, indo lá fazer suas coisas no jardim. Ok, j'y vais, eu vou lá no jardim. Et je reviens sous peu. E eu volto já já pour voir si tu arrives a reparer le problème. Para ver se você consegue consertar o problema. Arriver à faire quelque chose é conseguir fazer uma coisa geralmente difícil. E ela termina com Bonne chance, mon chéri. Boa sorte, meu querido. Agora a gente escuta e lê o diálogo novamente e nos vemos em breve. On se voa. Jean e Claudine ont un problema de fuite dans la canalisation. Eles se perguntam como eles vão regler o problema. Jean, vem ver. On a um grande problema. Jean, eu estou na cozinha. Jean, eu estou na cozinha. J'arrive dans quelques minutos. Jean, eu estou no telefone. Ok, o que se passa? Jean, eu estou na cozinha. 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 Jean, eu estou na cozinha.